Quando eu tinha 14 anos de idade, eu conheci um rapaz com 27 anos de idade. Ele e a família dele frequentavam a mesma igreja que a minha família. Nós éramos todos evangélicos. Com 14 anos de idade, as mulheres já estavam aprumando a vida pra poder ter uma família. E aí, eu e o meu prometido começamos a nos envolver. E com duas semanas, a gente foi morar junto e ele se tornou meu marido e eu esposa dele. Aí a gente começou a ter uma vida e o nosso sonho era ter um filho. E eu queria muito engravidar. Então, eu comecei a tentar engravidar, engravidar e não dava certo nunca. Me levaram no médico. O médico da minha cidade, que nossa cidade era pequena, disse que não tinha nada. Mas como a gente tinha muita dificuldade pra engravidar, a gente foi pra uma outra cidade que tinha mais recursos. Quando nós chegamos lá, fizemos os exames. A mulher disse que tava tudo bem também. Pediu um outro exame pra ver as minhas trompas. E ela foi e pediu esse exame. Eu fiz o exame e ela trouxe. E ela foi e me disse que as minhas trompas, ela tinha uma obsturação lá. Tinha um problema. A gente ficou desesperado, sofrendo, chorando. E ela disse que podia me ajudar só até ali. Caso fosse necessário, nós tínhamos que ir pra cidade realmente grande. Que ir lá que fazia a cirurgia. A gente voltou pra casa, bem chateado, mas marcamos o médico pra ir lá ver o que que era. Quando nós chegamos lá, o médico falou que pra ele poder fazer a cirurgia, que era o único jeito que ele tinha pra poder me ajudar, era cinco mil reais. O que acontece é que nós não tínhamos aquele dinheiro. Então não tinha como ter a criança, não tinha como desfazer essa cirurgia. Nós voltamos pra casa muito triste, muito chateada. O tempo foi passando. Um mês depois, e a minha menstruação nada de descer. Dois meses depois, a minha menstruação nada de descer. Decidi fazer um teste. E eu tava grávida. Foi um grande milagre. A gente ficou muito feliz. Foi uma festa, todas as famílias comemorando aquela doideira. Poucas semanas depois, eu tava varrendo a área. E acabei levando um... Tipo, levei um... Bati assim, né? A perna. E aí, beleza. Foi uma mambaque que eu recebi, mas não foi nada demais. Continuei normal. Quando deu a noite que eu fui no banheiro fazer xixi, no meio das minhas pernas tava cheio de sangue. Saímos, corremos, fomos pro hospital. Chegamos no hospital. Eu tinha tido um aborto. Nossa, que sofrimento que foi. Foi um grande sofrimento. A gente tava muito triste com toda aquela situação. Tive que ficar internada, fazer curetagem. Meu marido não podia ficar comigo no hospital. Nossa, foi muito triste. Voltamos pra casa assim, sem esperança, né? O tempo foi passando de novo. Passou um pouquinho. Mais uma vez, minha menstruação. Minha menstruação atrasou. Aí eu peguei e decidi logo já fazer o teste na hora que eu vi que não tinha descido. Eu tava grávida. Mas dessa vez, era de duas a três semanas. Nós tínhamos que marcar o médico. Eu tava bem de boa na casa da minha... Tava lavando... Na verdade, tava lavando a escada, assim. E eu senti uma pontadinha. Não foi nada, mas essa pontada começou a me doer. Eu decidi ir pra casa da minha irmã, que era na cidade grande. Porque lá, se acontecesse alguma coisa, eu já tava do lado de um hospital melhor. E começou a doer muito a minha barriga. E aí, o meu marido falou, vamos no médico. Chegamos lá. E a médica falando pra médica que eu tinha sentido apontado. Que precisava do encaminhamento pra fazer uma outra ação. E aí, ela virou e falou que não tinha. E tinha um outro exame que ela podia fazer pra saber como é que tava o bebê dentro da barriga. E ela virou e falou que até eu conseguir na fila de SUS, eu não ia conseguir. Meu marido ficou muito bravo com ela. Porque quem disse que a gente ia querer SUS? A gente pagava o exame. E a médica não quis dar o exame. Enfim, voltei pra casa. Ela me deu uns remédios. Eu continuei sentindo dor. Continuei sentindo dor. Decidimos no hospital. Quando eu cheguei no hospital, desceu um sangue nas minhas pernas. Na hora que eu falei o que tinha acontecido pra enfermeira. Que eu tava sentindo as pontadas. Ela fez... Ah, é um aborto. Tipo, sorrindo. Sabe, nossa, aquilo me bugou a minha mente. Falei, como é que uma filha da mãe dessa fala isso pra uma mãe rindo, entendeu? É uma vida que tava dentro de mim. Era um bebê, era uma criança. Era toda uma história que ia ser construída. Como é que ela ri na minha cara? Nossa, eu fiquei muito triste. Aí o médico me analisou e como era muito recente, só tinha duas ou três semanas, ele disse que eu podia voltar pra casa, não precisava fazer nenhum tipo de curetagem, nem nada. E a gente voltou muito triste, muito descabreado mesmo. E vida que segue. Desde então, a gente tem orado, mas tem ficado da nossa, a gente não tem criado muitas expectativas. E eu sempre questionando Deus pra tentar entender. Primeiro falo que as minhas trompas têm problema. Pois eu tenho um filho, perco o filho. Eu tenho outro filho, aí perco o filho. Nossa, que tristeza, né? Toda essa situação. Beleza. Dez anos se passaram. E aí eu peguei, minha menstruação atrasou. Eu fui decidir fazer o teste de gravidez. Mas eu vou falar pra vocês, eu tava com medo de estar grávida, sabe? Porque na minha cabeça eu já tinha entendido que não era pra eu ter filho. Porque pelas minhas trompas ser do jeito que era, a criança não ia parar aqui dentro. Então, eu ia ficar sofrendo, todo mundo ia ficar sofrendo. Então, eu não tava mais querendo. E dez anos depois, né? Beleza, foi, deu positivo. Aí eu fui, não criei muita expectativa. Pra ser sincera, eu já tava esperando que com semanas eu fosse perder a criança de novo. E aí foi passando, aí passou um... Passou dois meses, que é o período, assim, mais perigoso, né? Aí eu já respirei. Aí passou três meses. Ufa, já dava pra escutar o coraçãozinho dele batendo. A mãozinha começando a nascer da sementinha de feijão. O corpinho começando a se desenvolver dentro de mim. Aí ele pegou, deu quatro meses. Quando deu quatro meses, deu pra gente poder saber o sexo da nossa filha. Aí era uma menina. E eu sempre com medo, né? O tempo foi passando, chegou nos nove meses da gestação. A criança nasceu e hoje ela tem três anos de idade. Ou seja, deu tudo certo no final. Aquela época era a minha vontade, né? Eu, como sou cristã, digo. A minha vontade estava sendo feita? Não, porque nada acontece na minha vontade. Tudo tem hora certa pra acontecer. Hoje eu tenho vinte e cinco anos de idade. Então eu tive a minha filha na idade que eu tinha que ter. Uma idade adulta, madura. Eu não tinha consciência que com quatorze anos era uma criança. Hoje que eu sou mãe, que eu olho pra minha filha, eu não vejo minha filha com quatorze anos casando e querendo ter um filho. Porque os tempos mudaram. Uma sociedade mudou, né? Comigo foi daquele jeito. E eu queria muito ter um filho naquela idade, mas às vezes Deus não deixou porque não era o propósito mesmo, né? E hoje sim eu tenho uma filha. Então a minha fé me fez realizar o meu grande sonho. E eu sou muito grata a Deus por ele, no final das contas, ter me presenteado, eu e meu esposo com o que a gente tanto pediu. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Acho que o vídeo fala tudo. Quando ela fala que nem tudo é na hora que a gente quer. A gente tem que aprender a esperar. E a olhar mais pro nosso presente. e a ter noção do que a gente quer e do que às vezes não é pra gente ter nesse momento. Não é porque a gente não conseguiu algo nesse exato momento que no futuro a gente não pode conseguir também, né? E é uma história de fé. Uma história de superação. Uma história de amor muito bonita. Muito feliz. Parabéns para essa história. Que bom que Deus te abençoou com uma vida. E fica de aprendizado. Porque muitas vezes a gente quer muito ter um filho. Quer muito passar um curso agora. Quer muito o cargo que a gente quer agora. Mas a gente ainda não está preparada. Se você não tem a resposta. É porque alguma coisa dentro de você. Você ainda precisa se perguntar e descobrir. Pra chegar no ponto final. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.